A Polícia Civil confirmou a identificação de um adolescente que fez ameaças a uma escola de Bom Jesus do Galho. E também acrescentou que outro adolescente foi detido por ato infracional análogo ao mesmo crime. A Gisele Ferreira está chegando para falar sobre isso com a gente aqui, né Gisele? Ô Nico, olha só, e de acordo com a Polícia Civil, essas ameaças eram feitas por telefone. A polícia apreendeu um adolescente de 13 anos e também um outro com a mesma idade por crime, por isso foi pelo crime análogo à ameaça. Então os dois foram levados para a Delegacia de Polícia Civil e foram liberados, mas falando para a polícia, né, eles confirmaram para a polícia que iriam se comprometer a ir ao Ministério Público de tempos em tempos, conforme está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. A polícia está de olho nisso, Nico. As investigações sempre chegam a algum resultado e acaba descobrindo quem são essas pessoas que acabam fazendo essas ameaças, né, que espalham aí essas informações, aterrorizando a comunidade escolar e também toda a população. Obrigado.